Faringite ou faringoamigdalite é a inflamação e infecção da faringe e amígdalas. Só se pode falar que é uma faringoamigdalite em maiores de 3 anos, pois a essa idade recém está se formando e também está tendo a recente maduração das amígdalas. A etiologia pode ser tanto viral quanto bacteriana. Quando falamos de vírus, vem adenovírus, influenza, parainfluenza e herpesvírus, bacteriana, strepococopiogenes, aemophilus influenzae, estafilococcus aureus e difiteria. Clínica Se inicia com uma febre de intensa variabilidade. Sintomas gerais como anorexia, cefaleia, odinofagia e disfagia. No exame físico, a laringe está hiperêmica, edematosa. Com ou sem o exudado purulento. As membranas podem possuir formatos de úlcera, associado à linfadenopatia das cadeias cervicais. Se esta hiperêmica, também com vesículas e uma rinorrea aquosa, essa hiperêmica com vesículas e rinorrea aquosa pode estar indicando um quadro viral. Apesar de não ser uma regra, bastante provável. Caso haja presença de placas, pústulas, membranas circunscritas a amígdalas e também uma rinorreia purulenta, indica um provável quadro bacteriano. Se isso acompanha de gengiva estomatite, úlceras circunscritas à parte anterior das falses, nos orienta o herpes vírus, ou seja, uma herpangina. Complicações possíveis são desde supurativas e não-supurativas. As supurativas são otite, sinusite, abscesso ou retrofaringeo e até mesmo pneumonia. As não-supurativas são febre reumática e glomerulonefrite pós-estreptocócica. O tratamento de etiologia viral é um tratamento sintomático, arrumando o aporte de líquidos e também o controle da febre. Pode administrar paracetamol, 10 a 15 miligramas quilo peso, a cada 8 horas por 3 dias. Ou até mesmo ibuprofeno, 5 a 10 miligramas quilo peso, a cada 8 horas por 3 dias. Bem parecido lá com o resfrio comum de forma viral. Em casos de infecção bacteriana, se usa a penicilina benzatínica 50 mil a 100 mil unidades internacionais quilogramas intramuscular, dose única ou em menos de 25 quilos, deve usar 600 mil unidades internacionais intramuscular, dose única. E em casos de ser maior de 25 quilos, 1 milhão e 200 mil unidades internacionais intramuscular, dose única. Em casos da pessoa ser alérgica, pode usar eritromicina, 40 miligramas quilo peso, a cada 8 horas por 7 dias. Para o controle da febre, pode administrar paracetamol, 10 a 15 miligramas quilo peso, a cada 8 horas por 3 dias. Ou ibuprofeno, 5 a 10 miligramas quilo peso, a cada 8 horas por 3 dias.